Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que se esse vídeo aqui pegar 15 mil likes até eu soltar o próximo vídeo de Pokémon XY, eu vou fazer um vídeo de Pokémon XY de meia hora, mano. Sim, eu tô prometendo isso faz várias vezes, mas, mano, não tá pegando 15 mil likes até o próximo vídeo. Então, mano, vamos fazer pegar. Então, mano, manda pra sua amiga, pro seu amigo, pra papagaio, pra todo mundo. Beleza, galerinha? E, bom, aqui embaixo vai ter o canal do Trevor, galera, que me ajudou a gravar esse vídeo. Então, mano, se inscreve no canal dele, que ele é muito bom, velho. Ele tá gravando com a gente agora. Então, mano, passa no canal dele, que é muito importante também, beleza? E é nóis, né? Então, mano, fiquem com o vídeo, que esse vídeo ficou muito legal mesmo, demorou, galerinha? Então é isso aí. Vinha com o vídeo, um beijo, um abraço e fui! Ai, ainda bem que eu dormi direito essa noite. Eu tava começando a ficar louco, tava sonhando, vendo o Mewtwo na minha frente, o Mewtwo na minha cabeça. Tava tudo meio que confuso, mas acho que era essa coisa da minha cabeça mesmo. Olá? Ai, que que é isso? Eu tô ficando louco. Eu tô ouvindo uma voz dentro da minha cabeça. Você se lembra de mim? Quem é você? Você não lembra esses dias? Não, não, não. Eu tô ficando louco. Não é verdade isso. Como que você tá dentro da minha cabeça? Eu estou controlando você. Como? Como você vai? Você não tá na minha frente. Eu estou longe daí, mas eu consigo controlá-la. Sou um pokémon psíquico. Ai. É mais poderoso. Meu Deus, e por que que você tá fazendo isso comigo? Por que eu? O que que eu te fiz? Você tá estragando a minha vida. Você tá deixando a minha namorada em perigo, a minha mãe em perigo, o meu irmão em perigo. Por que eu? Isso vai além de tudo. É um grande plano meu. E eu preciso que você capture todos os pokémons para mim. E deixe poderosos o bastante. Mas você vai fazer o que com meus pokémons? Há muito tempo, você não sabe. Mas eu lutei contra seu pai. Contra... Seu... Meu pai? Sim, o seu pai. Não. Eu quase derrotei ele. Mas... Ele... Sim. Eu quase... Meu... Se... Meu... Por que que meu pai nunca me contou isso? É porque eu acho que ele tem vergonha de dizer que quase foi derrotado por um pokémon. Mas... Por que 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 aconteceu com meu pai aquela noite? Eu tô ficando louco. Ele se congelou, porque ele ficou muito fraco. Mas o amor do seu pokémon foi muito forte e ele acabou descongelando e não virando pedra. Então, ele conseguiu derrotar. Mas, agora eu estou muito, mas muito mais poderoso porque eu sou o Mega Mewtwo. Ah, você é o Mega Mewtwo? Não existe de Mega Evolução, não. É você que pensa, garoto. Mas, agora eu vou te dar um plano. Eu vou te dar uma missão. Ai, não, não. Eu não vou te abencer. Sai da minha cabeça. Eu não quero mais falar... Você vai. Você vai. Sai da minha cabeça. Sai da minha cabeça. Sai da minha cabeça. Sai da minha cabeça. Você deve... Vá para aquela... Aquela Poké Center ali. Vá naquele computador ali. Você está vendo? Não, eu não vou. Eu não vou. Vá para aquilo lá. Não, não, não. Vá para aquele PC agora. Não, não. Meu Deus. Meu Deus. Eu estava com o meu lucado aqui comigo. Por que o Charizard está comigo agora? O que você está fazendo? Ele é seu agora. Você tem que deixar forte para mim. Mas, por que você quer o Charizard? Ele era um Charmander. Ele era um Charmanderzinho. Charmanderzinho. Quero que ele fique forte para poder clonar ele e fazer o maior exército de Pokémons para dominar o mundo. Meu Deus. Você é louco. Você é louco. Não. Eu só estou apenas botando tudo no lugar. Porque quem manda, quem deve mandar são os Pokémons e não os humanos. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mas, não. Eu não vou te agradecer. Eu... Já que você não pode entrar nessa ilha, eu vou ficar aqui nessa ilha para sempre. Eu não vou atrás das pedras místicas. Eu vou ficar aqui para sempre nessa ilha. É sua missão. Você vai fraquejar. Você será mais fraco que seu pai. Então, é isso que dá. Tal pai, tal filho mesmo, né? Mas, se meu pai conseguiu te derrotar, eu vou te derrotar. Agora eu tenho Pokémons lendários. Eu consigo controlá-los. Foi por pura sorte. Mas, eu quero ver você me derrotar. Ai, que cara maluco. Meu Deus. E como que você é um Pokémons e consegue falar? É porque eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu sou o mais evoluído. E o único que pensa na gente mesmo. Os outros não pensam. Não pensam. São fortes, mas são submissos aos humanos. Eu não. Eu quem mando. Então, quer dizer que eu estou fazendo só o trabalho sujo para você? Eu estou treinando meus Pokémons. Eu preciso roubar eles de mim? É isso? Eu vou roubar. Eu só vou botar eles no lugar. Porque eles quem mandam e não você. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ai. Eu estou ficando louco. Eu estou ficando louco. Eu estou ficando louco. Vá nesse PC. Vá. Tá. Olha o que eu tenho aqui nesse PC. Olha o que eu tenho. Ele vai te derrotar. Olha aqui. Vá nesse PC. Eu vou te dar uma coisa. O que? Eu vou te deixar o Charizard muito forte. O que você vai me dar? Preparado? O que? Estou. Olhe em volta. O que é isso? Isso aí vai te deixar o seu Pokémon. Por enquanto, né? Muito forte. Mas o que é isso? Ele vai fazer o que é com o meu Pokémon? Eu não vou usar isso no meu Pokémon. É uma super pedra de evolução. Mega evolução. Mas... Ai, meu Deus. Não, não, não. Eu não consigo fazer a Mega Evolução. Eu não sou capaz ainda. Mas eu não sou capaz de Mega Evoluir meus Pokémons ainda. Eu não sou. Eu não sou. Eu não consigo. Você está olhando para o seu braço direito? Ai, o que é isso? O que é isso? Isso aí é um pequeno aparelho que você vai poder usar para Mega Evoluir seu Pokémon. Não, 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 não. Isso não é possível. Isso não é possível. Isso não é possível. Calma, 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 calma. Eu estou ficando louco da cabeça. Não é possível. Calma. Gente. Se eu conseguir Mega Evoluir esse Pokémon, eu vou desistir, juro, juro. Eu vou me trancar num lugar, eu vou ficar aqui para sempre, que não é possível, não. Isso, siga. Siga meus planos. Ai, tudo está indo certo. Ai, você é um maldito, sabia? Por que você não vem aqui nessa luta comigo agora, mano a mano? Mas não, tem que controlar as pessoas. Não, isso apenas faz parte do jogo. Tudo está indo conforme meus planos. Ai, maldito, maldito, maldito. Tá, se eu conseguir Mega Evoluir o meu Charizard, eu não sei o que eu vou fazer, sério. Eu não vou, não, 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 não. Não é possível, não é possível, não é possível, não. Ai, meu Deus do céu, eu vou testar aqui. Eu vou testar. Sai da minha cabeça, seu maldito. Não, é muito divertido ficar aqui. Ai, ai, ai. Olha quantos pokémons em volta, como são bonitos. Ah, não, não. Apenas que não sabe se valorizar. Não, 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 não. Não, calma. Calma, calma. Tá, ainda não consegui. Ainda não consegui fazer ele Mega Evoluir. Eu acho que eu não consigo mesmo, não. Eu acho que eu não consigo. Hum, tente de novo. Não, não, eu não vou tentar de novo. Eu não vou tentar de novo. Você vai conseguir, tente. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Ele tá Mega Evoluindo. Olha que coisa mais linda. Ele Mega Evoluiu. Ele Mega Evoluiu. Meu Deus, ele matou um pokémon lendário. E um hit. E um hit. Meu Deus. Como que você conseguiu fazer isso, meu Deus? Já falei. Os pokémons são melhores. E sempre serão. Mas isso é só uma vingança porque meu pai te derrotou alguns anos atrás? Uma vingança, mas também uma completa... Completação do meu plano final para dominar o mundo. E você vai fazer o que com os humanos depois que acabar seu plano? Você vai matar todo mundo? Tudo virará ao contrário. Na verdade, os humanos serão os novos pokémons e os pokémons serão os novos humanos. Não, 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 não faz sentido isso. Faz sim. Vocês servirão a gente porque nós somos os verdadeiros mestres. Nós ensinamos. Somos mais fortes. Não destruímos o nosso próprio planeta, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Tá, então quer dizer que tudo isso... De me trazer nessa ilha, de controlar a minha cabeça, você tá fazendo isso desde quando eu era mais novo? Sim. Desde quando você... E por que eu? Por que eu? Porque você... Eu prevejo. Você é a pessoa que vai conseguir fazer isso pra mim. Ai, meu Deus do céu. E por que a minha mãe e minha namorada tá junto nisso? Deixa elas em paz. Não, tudo isso faz parte do plano final. Tudo, tudo. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei mais o que eu faço. Sério, eu... Sai da minha cabeça, vai. Meu Deus do céu. Não, não, não. Tá muito bom aqui. Não, não tá bom. Não tá bom. Tá bom. Meu Deus, ele conseguiu fazer o meu charizard mega evoluir. Como que... Tá, já, já... Ah, eu não sei mais o que fazer. Já que você é o Mega Mewtwo, por que que você não faz as coisas sozinho? Porque eu não sei mais o que eu falo. Vou admitir que também é um pouquinho de vingança para seu pai. Eu quero ver você sofrendo também. Mas você sabe quem vai te derrotar dessa vez, né? Eu quero ver você tentar. Eu vou te derrotar. Sabe por quê? Olha o Pokémon que eu tenho. Você foi uma... Você foi uma cópia dele. Ó, é um mil. Você é uma cópia dele. Uma cópia mal feita. Ele é pura bondade. Ele vai te vencer. Esse fraco não consegue ver. Não enxergar. Não enxergar a verdade. Você vai ver. Um mil vai te derrotar. Escreva isso. Quero ver ele tentar. Eu vou ver. É um mil.